Gêmeos, tudo bem com vocês gêmeos? Como você está? Essa é sua energia diária, vamos ver aí que você vai estar vibrando, exigindo sonhando e emanando o universo. Você abriu aqui com instabilidade, dúvidas, né? Dificuldade e ansiedade. Vem trazendo muita tristeza aí pro seu coraçãozinho, sacrifício, né? Tá se sentindo cansado e bem mal humorado aí nesse domingão. Segredos ocultos, mudanças rápidas aí e vem trazendo confusão mental para você. Você não tá conseguindo enxergar, né? A situação com clareza devido aí à ansiedade. A ansiedade é pra quem vive lá no futuro, gêmeos. Tem que viver o aqui, o hoje, o agora, certo? Dúvidas ou aí confusão mental. Na parte da espiritualidade vem aí aflorando e trazendo aí questionamento e ansiedade também aí para você esperar e acalmar antes aí de retomar, né? É, retomar, não. Antes de tomar, tomar decisão precipitada. Desculpa. Gatinha, vem te aconselhando pra você respirar fundo, né? Tentar relaxar e deixar aí o universo agir na sua vida. Peça, ajuda aí pro universo. Peça e será atendido. Mas tem que ter fé, muita fé, certo, gêmeos? E você, bom, pode receber dois presentes aí nesse domingo. Sim. Eu vejo você feliz. Se você tá conversando com alguém aí nesse domingo, eu vejo uma pessoa do seu lado. Pode ser o seu cônjuge, pode ser uma amiga, pode ser uma irmã. Pode ser uma filha, né? Uma sobrinha. Alguém que você gosta muito, mas eu vejo mesmo assim mais pro lado familiar, tá? Vai ter um dia leve, alegre. Você vai estar sorrindo, vai estar alegre. Falam coisas aí até mesmo da infância ou de alguns anos atrás. Mas tem entrada de dinheiro pra você aí nesse domingo, um certo tipo de colheita, tá? Alguma coisa que você fez de bom aí alguns dias atrás, que você pode estar colhendo aí neste domingo. Não precisa ser só dinheiro, mas também pode ser outro tipo de coisa. Às vezes você faz uma caridade pra alguém e depois o universo vai te retribuir, não é? Então, você vai estar aí recebendo, sim, algo muito especial aí. Pode ser dinheiro ou, né? Como eu já disse, não precisa ser dinheiro, pode ser outra coisa. Pode ser uma bênção. Vai estar falando muito. Você vai estar falando pelos cotovelo aí nesse domingo, sim. Mas também eu vejo que você fazendo algo, trabalhando em algo aí, principalmente dentro do seu lar. Eu vejo que você vai sair, vai interagir aí com pessoas. Eu vejo você passeando, indo pra algum lugar. Mas também dentro do seu lar. Você vai estar preocupada organizando algo dentro do seu lar. Bora descansar um pouco, James. Domingão aí, bom, é pra descansar, não é? Bora descansar. O trabalho nunca acaba. O trabalho dentro do seu lar nunca acaba. Então, bora descansar um pouquinho. Não só fisicamente, mas eu vejo que você precisa também descansar aí a sua mente. Pensa muito, né, gêmeos? Muito pensamento. Não sei. De repente, assim, pode estar surgindo uma ideia, algo aí na sua mente, sabe? Uma ideia brilhante que vai surgir de repente aí pra você, que você pode estar colocando em prática, referente a trabalho, tá? Seja lá o que for, como for. Bora lá, gêmeos? Ah, mas tá em dúvida porque é uma coisa, é um ramo que você nunca fez, não tem experiência. E daí, não tem experiência, vai adquirir essa experiência, certo? Ninguém nasce sabendo. Bora lá. É experimentar o diferente. É desafiante, vai ser um desafio aí pra você, mas vai colocar você aí pra pensar, pra, sabe, mover, tem mais movimento aí na sua vida. E isso é bom, muito bom. E é lógico que depois também vem dinheiro. Se é um trabalho, né, vai entrar dinheiro. Se você tá trabalhando, mesmo que entra numa coisa, vai trabalhar dentro da sua casa, ou mesmo que seja fora da sua casa. É uma coisa que você vai aí ter uma ideia e vai colocar em prática. E vai ter frutos, vai entrar dinheiro pra você. E não tá bom isso? Maravilhoso, não é? Cuidado aí com a sua mente. Sua mente vai estar bem nublada aí nesse domingo. Você pode estar lidando com uma pessoa um pouco mais idosa, que você não precisa ser exatamente de idade, mas é mentalmente essa pessoa aí. A mente dela é mais velha que a sua. Seria isso. Essa pessoa vai estar um pouco aí meio na defensiva, meio que em cima de você, regulando um pouco o dinheiro, pedindo pra não gastar tanto. A gente vai pedir coisa assim. Pode ser um marido, né, um cônjuge. Pode ser, não sei, tenta adaptar aí pra sua energia, certo? Gêmeos. Cuidado com gastos também é excessivo aí nesse domingo. Mantém seus dois pés no chão, não saia gastando, passeando aí no shopping, gastando, não é? Corpando roupas, vestidas e assim por diante. Tenha cautela aí com seu dinheirinho. E bora lá pra sua energia da bruxinha japonesa. E vamos ver qual a energia que vem aqui pra você, pra esse domingão. E ver pra você, vamos, a aventura. Boquem. Deio, né? É hora aí de seguir para um novo caminho e se tornar você mesmo que você não poderia imaginar com a sua maneira anterior de pensar. Ainda existe aí um mundo que não conhece. não sei o que vai acontecer a seguir, mas aproveite a viagem. Existem muitos caminhos diferentes, mas todos eles vêm aí da experiência da vida, de vida. Gratidão, gêmeos! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.